Olá, começa agora mais um programa de rodada de análise e debate sobre as pesquisas FSB-BTG. A sétima rodada acabou de ser divulgado nessa segunda-feira, 25 de julho. Foram entrevistados duas mil pessoas entre a sexta do dia 22 até esse domingo, até o dia de ontem, 24 de julho. É sobre essa rodada que nós discutiremos aqui e para isso eu conto com a presença da minha amiga, nossa parceira Sila Schumann, vice-presidente do Instituto Ideia. Sila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. E do diretor, sócio do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokaschi. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa sétima rodada aqui da pesquisa FSB-BTG. Olá, Daniel. Olá, Sila. É um prazer estar aqui com vocês para a gente tentar debater um pouco sobre esse quadro eleitoral. Sila, deixa eu começar passando a palavra para o Marcelo, para que ele realmente jogue aqui o que é esse panorama que a pesquisa de hoje, essa sétima rodada, trouxe. Marcelo, o mês de julho tem sido um mês, de fato, de acontecimentos importantes na política com reflexo direto, principalmente no preço de combustíveis. Estamos acumulando quedas relevantes do preço de combustíveis, gasolina, diesel, durante esse mês de julho que já chegaram, essas quedas já chegaram nos preços das bombas e também o Congresso em Brasília aprovando o PEC emergencial, anunciando aí aumento de Auxílio Brasil, aumento de Vale Gás, até a criação de um vale de mil reais para caminhoneiros. Marcelo, o que esse evento de julho, o que essas informações recentes já chegaram no eleitorado? O eleitorado já tem ciência desses movimentos e isso está afetando o humor ou não, principalmente impactando a corrida eleitoral dessas eleições de 2022, Marcelo? Vamos lá, Daniel, é o que você falou, a gente tem que olhar primeiro para o que aconteceu nessa janela de duas semanas, entre a sexta e a sétima rodadas, e a gente teve acontecimentos muito importantes que mexem com o principal campo por onde tem passado a influência no voto do eleitor, que é a economia. A gente teve a redução dos combustíveis em que a maioria da população, mais de 50%, são 54% que disseram que os preços caíram nas últimas semanas, mas a gente ainda tem uma parcela importante que até acha que os preços aumentaram, uma sensação de que o preço caiu por uma parte, mas como o preço ainda continua alto para muita gente, talvez ainda tenha essa percepção aí numa parcela importante do eleitorado de que a gasolina continua, ou a gasolina, o diesel, enfim, continuou com um preço bastante elevado. E na questão da PEC emergencial, a gente tem um fator muito interessante, quase todo mundo ficou sabendo, o noticiário foi muito ostensivo em relação a isso, e tem uma taxa de aprovação muito grande das medidas, tanto do Vale Gás, do Vale Diesel e também do Auxílio Brasil. E isso tem poucas nuances entre o eleitor do Bolsonaro, mas também nos demais eleitores. Mesmo quem vota no Lula aprova o Auxílio de 600, aprova a concessão dos VARES. Agora, isso não foi suficiente, pelo menos por enquanto, para mexer nas intenções de voto. Muito pelo contrário, o Bolsonaro, nesses últimos 15 dias, ele ficou estável, ele tinha 32, agora ele tem 31, é uma variação aí dentro da margem de erro, que é de dois pontos. O Lula se recuperou, o Lula vinha já há três edições da pesquisa, sempre variando para baixo dentro da margem de erro, mas no acumulado, ele vinha acumulando uma perda ali de intenção de voto, ele deu uma recuperada agora, oscilou ali para cima três pontos percentuais, até um pouco para fora da margem de erro, para além da margem de erro, foi de 41 para 44. Mas de maneira geral, o cenário está bastante estabilizado entre esses dois. Esperava-se, a gente podia até esperar uma eventual melhora do candidato incumbente, por todas essas medidas aí que a gente colocou, mas isso, pelo menos por enquanto, ainda não aconteceu. E por que eu acho que esse ponteiro ainda não mexeu? Se é que ele vai mexer, é isso que a gente vai ter que acompanhar aí nesses pouco mais de dois meses. Eu acho que são dois motivos. Primeiro, olhando para a gasolina, as pessoas perceberam, e de fato, a gasolina baixou bastante de preço na bomba, enfim, ali no bolso do consumidor que usa, mas nem todo mundo abastece carro, nem todo mundo tem seu carro ali para abastecer e está sendo beneficiado por essa medida. Lógico que é uma parcela importante da população, mas não é a maioria da população. E na questão da PEC emergencial, principalmente aí no foco na questão do Auxílio Brasil, a gente tem, as pessoas sabem, as pessoas aprovam, mas esse auxílio turbinado, vamos dizer assim, de R$ 400 para R$ 600, ele ainda não chegou no bolso das pessoas. E vale lembrar que lá em 2020, quando o auxílio emergencial começou a ser pago, levou ali de três a quatro meses para a popularidade do Bolsonaro começar a crescer. E a gente não tem esse tempo daqui até a eleição, a gente tem pouco mais de dois meses, como eu falei. Então, a gente vai ter que olhar o quanto isso pode mexer ou não nas intenções de voto. Por enquanto, esse fenômeno não aconteceu, é possível que aconteça alguma coisa, a favorecer o candidato Bolsonaro nas próximas semanas, mas por enquanto ele ainda não se beneficiou dessas medidas que foram aprovadas aí nessas duas últimas semanas. Obrigado, Marcelo. Sila, talvez suas considerações iniciais aqui e também já pegando eventos extremamente recentes. Aliás, né, Marcelo, a gente sempre brincava disso aqui, ou brincava no sentido de comentar e alertar, que até então tudo se tratava de pré-candidatos, porque ainda não tinha iniciado oficialmente a janela de convenções partidárias, então você ainda não tinha os partidos realmente anunciando e até registrando oficialmente seus candidatos. Pois bem, nessa sétima rodada da pesquisa FSBBTG, já podemos comentar sobre candidato, pelo menos o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, cuja convenção partidária e o evento do partido PL foi ontem, domingo, dia 24, no Maracanazinho. Sila, como é que está o seu apanhado, a sua visão desse etapa de corrida eleitoral? E se você, de alguma forma, concorda com o que o Marcelo colocou, que teria ou se deveria esperar, dado julho, já esse preço de combustíveis caindo, um protagonismo do governo federal em cima disso, e anúncio de uma PEC emergencial que ainda não começou a circular, mas já foi anunciada, uma cobertura extensa, extensiva da mídia que o Marcelo destacou, se já poderia aparecer agora, ou ainda é muito cedo, o que as expectativas, até as pesquisas, você está vendo no Instituto Ideia também, o que está apontando sobre isso, Sila? Obrigada, Daniel. Acho que três pontos aqui. O primeiro que você citou é essa da campanha ter começado, esse ano a gente tem um interesse, você vê isso na pesquisa FSB-BTG, um interesse muito maior, anterior ao que a gente tinha nas outras campanhas, por termos aí dois candidatos muito conhecidos, um presidente e um ex-presidente que é amplamente conhecido do eleitorado, então você já tem ali uma certeza de voto, um engajamento do eleitor, quase que num segundo turno, você já está num momento lá na frente. Nas campanhas para a governadora, a gente vai demorar um pouco mais para isso acontecer, mas na de presidente já tem esse engajamento, então esse é o primeiro ponto. Com relação aos combustíveis, acho que a gente vê aí na pesquisa que quem considera que isso foi uma ação do presidente é também quem considera já o governo como bom e ótimo, é quem aprova o governo. Então acho que tem uma junção ali desses dois fatores que também explica por que não há uma mudança tão grande na intenção de voto, porque já é quem vota no Bolsonaro, no presidente, já é quem está percebendo essa diferença. Já com relação ao auxílio, é isso que o Marcelo falou, o auxílio demora, não é o botão que você aperta e que a pessoa diz assim, pronto, auxílio de 600, vou mudar o meu voto. Demora, como o Marcelo citou ali, foram pelo menos dois meses para o auxílio emergencial mudar a popularidade do presidente quando ele aconteceu. Isso pode beneficiar o presidente? Claro, porque isso pode acontecer ali no ápice do primeiro turno. Então acho que ele ainda tem uma esperança ali de que isso de fato vá mudar a intenção de voto dele. O problema dele maior é a aprovação de governo dele, toda essa resistência que o eleitor tem em continuar com o governo dele. E o ex-presidente Lula está sendo muito... Enfim, ele está usando até uma frase ali que é a de grupo de pesquisa qualitativa. A gente que faz muito focus groups, ele está falando, ah, pegue o auxílio e dê uma banana para o presidente Bolsonaro. Ou seja, não vote nele. Pegue o auxílio e não vote nele, até porque o auxílio acaba em dezembro. Então acho que tem aí esse desafio também para o presidente Bolsonaro de tentar mudar essa visão de que acaba. Marcelo, acho que a Sila trouxe um ponto bem importante aqui e que a pesquisa tem essa pergunta, consegue fazer até essa inferência direta. Aliás, até dar os créditos para o Marcelo Tocássio, desde que eu tive a chance de começar a debater esse cenário de eleição de 22, desde o início do ano, ele comentava, destacava que até o próprio nome, vamos dizer assim, de marketing, auxílio Brasil, o auxílio remetia muito no imaginário popular de algo temporário. E a pesquisa fez essa pergunta, não fez, Marcelo? Você tem ciência, o seu eleitor sabe que essas medidas que estão para ser executadas foram aprovadas legislativamente, mas serão executadas a partir do mês que vem, a partir de agosto. Esse aumento do Auxílio Brasil, o aumento do Vale Gás, a criação de um vale diesel para caminhoneiro, se eles têm a noção de que é temporário, isso acaba detraindo potenciais votos ou potenciais melhoras do governo, porque tem essa sensação de que sabe que em dezembro essa transferência, esse auxílio, se encerra. A pesquisa conseguiu identificar isso, Marcelo? Exatamente, Daniel. Quando a gente perguntou em relação aos três benefícios previstos na PEC emergencial, tanto o Vale Diesel, o Vale Gás e o aumento do Auxílio Brasil, se as pessoas achavam que era um auxílio permanente ou temporário. No caso do Vale Diesel, é o que mais as pessoas acham que ele é temporário, 84% dos eleitores classificam o benefício como temporário, isso vai a 73%, cai para 73% no Vale Gás e 72% no Auxílio Brasil. Agora, quando a gente olha para o entrevistado que é beneficiário, ou seja, o eleitor que recebe o Auxílio Brasil, praticamente oito em cada dez dizem, não, esse benefício aqui de R$ 600 é temporário. E aí isso mostra muito essa dificuldade, esse desafio que o governo vai ter de, nesses próximos dois meses, convencer o eleitor que esse benefício, o próprio candidato Bolsonaro já falou, que pretende manter o auxílio em R$ 600 a partir de janeiro, porque esse é o jogo eleitoral que o Lula, inclusive, está fazendo. E o outro ponto que eu sempre destaco, além da questão do nome que você colocou aí do Auxílio Brasil, é que a gente tem sempre que lembrar, e isso tem muito efeito na cabeça das pessoas, que até hoje o beneficiário que saca, a grande maioria dos beneficiários que sacam lá o Auxílio Brasil todos os dias, eles utilizam um cartãozinho plástico magnético ali para sacar o seu benefício no banco, onde está escrito Bolsa Família. O governo começou há pouco mais de 15 dias a fazer a troca desses cartões, mas vai conseguir trocar os cartões do Bolsa Família pelos cartões do Auxílio Brasil, até a eleição ele vai conseguir trocar só um terço desses cartões. Ou seja, de cada três pessoas que recebem o benefício pago pelo governo federal, duas vão passar até a eleição usando um cartão onde está escrito Bolsa Família. E a gente sabe que no eleitorado, que é menos informado, que tem menos acesso à comunicação, que tem menos escolaridade, isso certamente tem um efeito muito grande. E uma outra questão é que a gente olha muito para essa coisa do Auxílio Brasil, claro que ela é super relevante, até porque o Bolsonaro precisa tirar pontos do Lula, quando a gente olha para uma simulação de segundo turno, que hoje está 54 a 36, se a gente fosse fazer votos válidos, daria uns 60 a 40, é uma vantagem muito grande, hoje, para o presidente Lula, o Bolsonaro vai precisar tirar votos do Lula para vencer a eleição. E ele, claro, vai ter que tirar votos nesse público do Auxílio Brasil. Mas não só nesses, a vantagem do Lula hoje é muito construída na baixa renda, nas pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, a gente está falando aí em torno de 43, 44% do eleitorado, dos quais cerca de um terço só recebe, de alguma maneira, o benefício do Auxílio Brasil. Os outros dois terços, eles são pessoas de baixa renda, mas não são impactados pelo programa assistencial do governo. Ou seja, o Bolsonaro também vai precisar convencer essas pessoas de que a inflação está mais controlada, de que a economia vai se recuperar e de que a vida delas vai melhorar a partir de janeiro, caso ele seja eleito presidente. Eu queria complementar, perfeito, Marcelo, eu queria complementar só que do ponto de vista de comunicação também, outro desafio que o Bolsonaro tem, é de que o Bolsa Família, ele é muito ligado ao Lula. Por um acaso, ele tem um adversário que é extremamente ligado a esse tipo de benefício, não é? Porque foi ali, embora o programa tenha sido iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, ele é extremamente ligado ao ex-presidente Lula. Então, acho que ainda tem essa dificuldade. E a outra dificuldade é de quem mais precisa receber esse benefício é a classe D e E, que vota em Lula majoritariamente. Então, é difícil você roubar isso. Então, onde é que... Acho que tem uma expectativa aí de saber os novos beneficiários, porque acho que, inclusive, pode ter muito mais impacto em quem vai passar a receber 600 do que quem vai passar de 400 para 600. quem vão ser essas pessoas que vão receber. Porque, na verdade, é onde vai se fazer a diferença dessa eleição é aqui, região Sudeste, classe C. Não é exatamente na D e E, no Nordeste, que é muito mais difícil para o Bolsonaro roubar voto do Lula. Então, acho que esse... A gente só vai saber também o efeito disso quando a gente souber quem é que está sendo beneficiado. Acho que eu vou até continuar com você, Silas, desse teu ponto e a sua expertise, exatamente estratégias de comunicação para campanhas, né? Acho que conversão partidária é um ponto inicial, mas a campanha, oficialmente, se não me engano, começa a partir de 16 de agosto e inserção na televisão, que, de acordo com, realmente, cientistas políticos ou consultores, importa ainda e muito saber a sua opinião sobre isso. Depois de um 2018, onde redes sociais dominaram, realmente, grande parte da comunicação. Mas 25 de agosto, se não me engano, começam as inserções na televisão. O que você espera de estratégia dos principais candidatos, como você falou aqui, da dificuldade do governo atual de, realmente, tentar capturar um eleitorado que já está mais enraizado, vamos dizer assim, na oposição, principalmente nesse quesito de transferência de renda, de políticas de auxílio público? O que você acha que pode mudar dessa dinâmica eleitoral a partir do mês que vem, quando começa oficialmente a campanha, julgando já para essas conversões partidárias que deram um pontapé inicial, vamos dizer assim? Acho que a gente tem um desafio aí, que o Marcelo até citou, que é o do tempo, não é? A campanha é muito curta, muito mais curta ainda. Claro que a televisão tem impacto ainda, é o meio de massa, é onde a organização da campanha da comunicação ocorre. Então, você vê muito que quando começa a televisão, também começa o discurso, a narrativa dos candidatos, ela começa a ser balizada ali pelo discurso também do marketing, da televisão, agora vai ser uma campanha muito curta. Então, agora o que a gente viu na convenção de ontem, por exemplo, já era um Bolsonaro em que pese todas as questões com relação à urna eletrônica, mas você via ali uma campanha muito mais preocupada na conquista desse eleitorado feminino, especialmente do eleitorado feminino evangélico ali, no discurso que foi muito importante da primeira dama. Então, eu vejo muito o Bolsonaro investindo nisso e com bastante força e eu enxergo, assim, como pessoa de comunicação de campanha, a campanha do Bolsonaro fazendo uma campanha de realizações, de mostrar o que o governo fez. Todas as campanhas, se você olhar na reeleição, em todas, o incumbente cresce exatamente porque ele tem a chance de mostrar o que ele fez de forma organizada para o eleitor. Então, acho que é aí que o Bolsonaro vai fazer. E, do outro lado, eu vejo uma campanha bastante de fácil execução para o opositor, porque já que a gente tem um governo mal avaliado, é muito fácil você dizer que o governo é ruim. Se eu olhar, por exemplo, a Argentina, nosso vizinho, em que teve uma situação, independente de toda a questão política, que eu não vou aqui comparar, mas você teve ali também o Macri dando um cavalo de pau ali e melhorando muito durante a eleição, mas sem tempo de ganhar do Fernandes. E o Fernandes, ao seu lado, só criticou o governo Macri, dizendo que prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu. Essa foi a estratégia do Fernandes. Então, acho que por isso eu vejo a campanha do Lula de fácil execução, como oposição a um governo mal avaliado, que é o que a gente tem hoje. Marcelo, a Sila trouxe um ponto interessante aqui, na sua complementação, que é exatamente, em termos de estratégia de comunicação, que ela antevê como interessante aqui para a campanha do atual governo, seria até focar num público feminino, num público evangélico. E aí a gente entra na rejeição, né? É um governo ainda com uma rejeição bastante alta dessa amostra de eleitores femininos. E eu queria que você trouxesse para a gente esse panorama da rejeição, principalmente onde que o atual governo está mais vulnerável nessa dinâmica eleitoral quanto à rejeição, Marcelo. Vamos lá. Primeiro eu queria só pegar um ponto na fala da Sila, que eu super concordo com ela, mas que é essa questão de 2018, né? Se construiu essa narrativa de que em 2018 a eleição foi definida nas redes sociais. Eu discordo um pouco dela, porque, na verdade, se a gente olhar ali, a gente tinha o Alckmin com mais de 40% do horário eleitoral, e o Alckmin, num determinado momento da campanha, ele começava a crescer, e era justamente no momento em que ele, a sua campanha tentava desconstruir o então candidato Bolsonaro. E aí, o dia 6 de setembro veio a facada, o Bolsonaro, que não tinha horário eleitoral, né? Tinha um horário eleitoral ali muito pequeno, passou a ter o maior horário eleitoral de todos, né? Porque ele aparecia na televisão a todo momento. Eu lembro de um dado de pesquisa que mostrava que, no dia 6 de setembro, o Bolsonaro era desconhecido de quase 20% da população. No dia 7 de setembro, ele passou a ser desconhecido só por 4% da população. A gente teve ali 15, 16% das pessoas que passaram a saber quem era Bolsonaro no momento ali da facada, do noticiário todo envolvendo. Ele passou ali duas, três semanas numa exposição que, apesar, né, claro, em que pese, né, a situação muito grave ali que ele passou de saúde, não estou dizendo que foi boa, obviamente, mas numa exposição que acabou sendo positiva para ele. A campanha do Alckmin teve que recolher os flex, porque ela não podia atacar um candidato que estava entre a vida e a morte no hospital, né? E ali isso acabou ajudando a mudar. É lógico, a gente nunca saberia como seria a eleição sem a facada, né? O Bolsonaro poderia ter ganhado de qualquer forma, mas o fato é que a facada mudou muito bruscamente ali as intenções de voto, principalmente do Bolsonaro, que a partir daquele momento deu um salto ali e cresceu bastante e consolidou sua liderança de vez. Então, esse fato de que o horário eleitoral não é tão importante assim, eu acho que é bastante relativo e esse ano os dois candidatos vão ter um tempo mais ou menos parecido, né? O Bolsonaro vai ter uma máquina muito grande, né? Ele está com uma coligação que tem bastante tempo de TV, que tem bastante recurso, né? Para fazer horário de TV e certamente, a gente já viu aí nas inserções do PL, há cerca de um mês, um mês e meio atrás, que eles vão fazer de um jeito diferente do que fizeram lá em 2018. Agora, indo para a sua pergunta nova agora, sobre a questão aí da rejeição, eu acho que esse é o principal dificultador do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem uma rejeição que não está cedendo, né? Ele tem uma rejeição que está ali no patamar entre 57% e 59% dos eleitores, né? Hoje está em 58%. E não precisa ser matemático, né? Se você é rejeitado por quase 60% do eleitorado, o seu caminho se torna muito difícil. O desafio dele é tentar atrair de novo aquele eleitor que votou nele lá em 2018. E esse é um outro dado importante da pesquisa, né? O Bolsonaro, ele vinha recuperando, no auge da pandemia, e aí não eram pesquisas eleitorais, mas no auge da pandemia, as pesquisas indicavam que ele tinha perdido metade das pessoas que tinham votado nele no segundo turno de 2018 contra o Fernando Haddad. Ele começou a recuperar essa turma, né? As pessoas que começaram a olhar, a eleição foi se aproximando, ele chegou a passar de 70% e já faz semanas que ele está oscilando ali em torno de dois terços do eleitorado. Ou seja, ele perdeu uma de cada três pessoas que votaram nele lá em 2018. Esse é o principal desafio dele. E quem que ele perdeu? Ele perdeu principalmente as mulheres. Hoje ele tem uma rejeição que é bem mais alta nas mulheres. Ele perdeu muito o eleitorado jovem, né? Que está votando hoje muito mais no Lula. Ele perdeu a eleição em 2018, né? No Nordeste. O Haddad foi mais votado, mas hoje a diferença do Lula é muito maior e eu acho difícil que o Bolsonaro consiga encurtar tanto essa diferença em relação ao Lula hoje no Nordeste. E aí a gente vai para o que a Sila já colocou que é o Sudeste. O Sudeste hoje tem aí cerca de 43% do eleitorado e é onde a eleição vai se definir. O Bolsonaro é muito bem posicionado no Rio de Janeiro onde ele rivaliza ali com o Lula. Ele está um pouco atrás no estado de São Paulo, mas enfim, acho que ele tem um caminho ali de recuperar um pouco em São Paulo. O desafio dele grande, eu tenho sempre falado isso, é Minas Gerais, né? Onde ele tem aparecido com uma distância razoável, né? Atrás do Lula na intenção de voto para presidente no estado de Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais tem aquela curiosidade que a gente sempre comenta. Nunca um candidato a presidente que perdeu em Minas Gerais foi eleito presidente. Lá em 2014, o Aécio foi menos votado que a Dilma no seu próprio estado. Ele talvez, se tivesse ganhado da Dilma em Minas Gerais, ele talvez tivesse sido eleito presidente. Claro que é só uma, entre aspas, uma coincidência, não é tão uma coincidência assim. Há vários estudos que mostram o quanto o eleitorado de Minas Gerais, pelas características sociodemográficas ali do estado, de um norte mais pobre, de uma região metropolitana mais rica, o quanto ele reflete ali de alguma maneira a mistura do eleitorado brasileiro mas hoje ele tem uma diferença grande atrás do Lula no estado de Minas e ele vai precisar encurtar, ele vai precisar reduzir essa diferença e vai precisar crescer um pouco em São Paulo, que a gente está falando ali de quase metade do Sudeste, 21, 22% do eleitorado brasileiro como um todo. Eu acho que ali é onde vai ser o palco ferrenho da eleição, até pela própria característica da eleição estadual, onde tem o Haddad que hoje está muito forte, um Tarcísio que é um candidato competitivo, mas tem ali uma terceira via, entre aspas, que é o atual governador Rodrigo Garcia, que vem crescendo nas pesquisas e que está rivalizando ali em segundo lugar com o Tarcísio que é o candidato do Bolsonaro. Vai depender muito o que a gente vai ter de onda na reta final, o quanto esses candidatos vão crescer e vão ser empurrados também por Lula e por Bolsonaro ali no estado de São Paulo. Eu queria pegar um pouco esse gancho da rejeição para fazer um outro raciocínio também que é a rejeição do Lula. A gente tem desde 1989, desde a primeira eleição presidencial da redemocratização, a gente tem aí uma força antipetista importante no país que se aglutina sempre no que a gente chama de campo azul contra o petismo. E nesse momento a gente vive com essa rejeição do ex-presidente Lula. O que me chama atenção é que o Bolsonaro não conseguiu ainda ter uma intenção de voto compatível com a rejeição ao petismo e eu acho que ele vai chegar lá. Então ele tem um espaço ainda para crescer nessa aglutinação de forças antipetistas em torno do nome dele que são forças que por enquanto estão em busca de um terceiro candidato mas que a eleição se mostrando como ela está bipolarizada vai acabar se aglutinando em torno do Bolsonaro. Essa é a minha expectativa. Então ações por exemplo como a do combustível eu chamo eu brinco aqui que eu sempre uso isso nas minhas campanhas que é de operação Tim Maia que é me demotivo. Então acho que essa questão dos combustíveis como o Marcelo citou não é a maioria da população que usa o carro que vai lá na bomba de gasolina mas classe A e B por exemplo que é tradicionalmente antipetista é um público que pode ter nesse motivo da baixa do combustível ir definitivamente para Bolsonaro que ainda está ali pensando o que vai fazer pode ir para Bolsonaro dentro dessa como eu falei rejeição ao PT. Mas Sila você trouxe um ponto muito importante que até a gente vinha discutindo aqui em outros bate-papos aliás a terceira via depois dá para o Marcelo também comentar o que a pesquisa continua mostrando o que seria ainda potencial de voto dessa eleição que vai se caminhando cada vez mais cristalizada de fato pelo ineditismo de você ter um presidente contra um ex-presidente mas Sila você trouxe exatamente ainda tem ainda tem uma margem você consegue perceber até estatisticamente nas pesquisas que não quer votar no Lula não quer tradicionalmente não vota vamos dizer assim no PT que se chama de antipetismo mas ainda também não traduziu o voto para Bolsonaro cabe aqui uma interpretação que ainda pode estar procurando um candidato eu sei que você no Instituto Ideia fazem também muitas pesquisas qualitativas a gente chama de grupo focal porque tem essa discussão nessa eleição inédita de quem sabe poder acabar em primeiro turno se você tiver uma corrida por voto útil e na verdade você ter um segundo turno antecipado no primeiro como é que você vê essa possibilidade e nesse campo qualitativo o que esse pessoal que não vota no Lula não vota no Bolsonaro o que eles ainda estão procurando e se poderia ter um cenário de de fato esse pessoal acabar escolhendo um dos polos e por acaso a eleição de 2022 acabar em primeiro turno ótimo ponto Daniel a gente tem um fenômeno que é tradicional histórico de voto útil ali no final do primeiro turno a gente teve isso em várias eleições mas para citar o último a gente teve exatamente isso que o Marcelo citou uma corrida do eleitor do Alckmin para o Bolsonaro no momento em que o eleitor percebeu que o Bolsonaro era o candidato que tinha mais capacidade de vencer o Haddad no segundo turno tinha mais capacidade disso do que o Alckmin então a gente tem esse fenômeno tradicionalmente então a gente tem examinado muito e depois eu gostaria muito que o Marcelo detalhasse aí que eu vi uma pergunta nessa pesquisa a respeito do eleitor do Ciro tanto que ele está disposto a mudar o voto dele nas nossas pesquisas qualitativas a gente tem visto um eleitor do Ciro bastante resiliente a mudar o voto dele ainda no primeiro turno é um eleitor que é ele é antipetista mas também ele é antibolsonarista o eleitor do Ciro embora o Ciro seja um candidato mais progressista ele tem um eleitor que também é antipetista que se desapontou com o PT então é um eleitorado que acho que é muito importante nessa nessa equação aí de ir para o segundo turno eu vejo um eleitor do Ciro o eleitor do Bolsonaro esse que votou já na Dilma em 14 depois votou no Bolsonaro em 18 e que hoje não vota em Bolsonaro eu tenho percebido um eleitor muito mais desapontado do que arrependido ele acha que ele deu um voto certo ali porque ele queria alguma coisa diferente de tudo que estava aí na política mas ele se desapontou com os resultados e uma coisa que me chamou a atenção na última rodada de qualitativa que a gente fez foi o desapontamento na área de segurança pública que honestamente não estava no meu radar porque a gente fala muito de economia nessa campanha mas tem um desapontamento ali com relação a segurança pública que era enfim uma promessa muito forte do Bolsonaro então acho que a gente depende aí da resiliência muito desse eleitor do Ciro que eu vejo resiliente mas se o Marcelo puder é um eleitor que até a pesquisa de hoje tem um número de votos nada desprezível né Marcelo está andando com 9% e pegando as palavras da Sila como é que você está estratificando o que você está conseguindo entender da pesquisa FSBBTG desse raio-x desse perfil do eleitor do Ciro que de acordo com qualitativas que a Sila comentou aqui tem se mostrado um eleitor resiliente um eleitor que hoje está difícil antecipar que ele realmente vai para o voto útil ali na linha de chegada vamos dizer assim do primeiro turno o que você entende disso Marcelo? Mas vai ser muito pressionado muito pressionado exatamente vamos lá eu acho que esse é um ponto central daqui até o dia 2 de outubro né se falava do Ciro desistir ou não a gente sabe que o Ciro não vai desistir e o ponto central agora é se o eleitor vai ou não desistir do Ciro né e aí a pesquisa acho que traz algumas informações claro vou trabalhar aqui no canto da hipótese né o que o eleitor está dizendo hoje a gente não pode afirmar que o eleitor vai fazer isso né mas o primeiro dado é 75% ou seja 3 de cada 4 eleitores dizem que podem mudar de voto até que não mudam mais de voto até outubro né é um patamar muito diferente das outras eleições presidenciais essa altura do campeonato lá em 2018 eu até fui ver esse dado ontem por curiosidade estava abaixo de 55% né ou seja a gente tem um poder de cristalização do voto hoje que é muito maior pelo que a Sila já falou né a primeira vez que a gente tem um presidente e um ex-presidente disputando são dois nomes muito conhecidos de muito peso de forte recall e que despertam paixões ali né essa polarização ela é vista também nessa cristalização de votos só pra quem nos assiste ter uma ideia entre o eleitor do Bolsonaro e do Lula por exemplo quem vota no Bolsonaro 85% tá dizendo não eu não mudo mais de voto no Lula é quase o mesmo número 83% então se a gente for olhar vou fazer aqui uma projeção hipotética o Lula hoje tem 44% no primeiro turno ele tem um potencial de voto de 56% que é a soma de quem diz não eu voto com certeza ou eu poderia votar no Lula ou seja tem 12% do eleitorado que admite votar no Lula mas que hoje não tá votando né se eu descontar aqueles 17% que dizem que eu posso mudar de voto até outubro o Lula teria um piso que a gente chama de 37% é difícil ele baixar desse patamar mesmo que todo mundo que hoje tá dizendo não pode ser que eu mude não vote mais no Lula ele ainda assim teria 37% teria sua vaga no segundo turno o Bolsonaro tem um fenômeno parecido ele tem 31% tem um potencial de voto de 39% ou seja 8% do eleitorado diz não poderia votar no Bolsonaro mas não tá votando ainda e ele tem um piso de 26% que são os 26% que votam hoje e dizem que não mudam mais de voto nunca aconteceu de um candidato que tenha tido 26% dos votos totais numa eleição presidencial tenha ficado de fora do segundo turno então é muito difícil você falou ali um pouco atrás Daniel de terceira via é muito pouco difícil a gente imaginar a essa altura do campeonato que alguém deslanche e tome o lugar de um desses dois no segundo turno o Ciro ele tem um potencial de voto quase igual do Bolsonaro até um pouco maior de 41% mas por que ele tem 9% das intenções de voto porque o eleitor que diz ah não eu poderia votar no Ciro é o eleitor que hoje boa parte dele é o eleitor que hoje tá votando no Lula o problema do Ciro é que na pesquisa quantitativa dois de cada três eleitores que estão votando nele dizem olha é quase dois né dá 60% e tem mais 4% que não sabem dizer mas dizem que poderiam mudar de voto até o dia até o dia do primeiro turno e aí quando a gente olha pro cruzamento entre o voto de primeiro turno e o voto de segundo turno a gente vê que a maioria dos eleitores que votam no Ciro no primeiro escolhem entre Lula e Bolsonaro escolhem Lula no segundo turno o que numa hipótese de novo gente eu tô fazendo aqui uma hipótese da hipótese né se o eleitor do Ciro desistir do Ciro a tendência é que boa parte desses eleitores vá pro candidato Lula né e isso pode mexer com essa probabilidade de uma definição no primeiro turno ou não eu acho difícil uma definição de primeiro turno porque o PT nunca ganhou nunca conseguiu o Lula em 2006 ele tinha como você falou no início Daniel ele tava na sua campanha pela reeleição ele tinha 83% de ótimo e bom que é uma coisa impensável nos dias de hoje e ainda assim ele teve 48,6% dos votos válidos ele não conseguiu se reeleger no primeiro turno ele precisou do segundo turno não tô dizendo que isso não vai acontecer agora pode ser que aconteça mas é difícil a gente imaginar a não ser que o eleitor do Ciro que é esse fiel da balança ali daqui até o primeiro turno esse eleitor do Ciro acabe trazendo pra dentro do primeiro turno o segundo turno não, então tá bom já que já que não vai ter jeito eu vou antecipar meu voto agora isso vai depender muito de como tiver a intenção de voto nas simulações de segundo turno nas pesquisas hoje o Lula tem uma vantagem muito grande então o eleitor do Ciro pode fazer um raciocínio não eu vou exercer o meu direito aqui o meu voto quem eu quero de fato a minha preferência vou votar no Ciro e no segundo turno eu voto no Lula tudo bem né tô falando aqui como se fosse um eleitor do Ciro o que a gente vai precisar ver é isso se o Bolsonaro encurtar a diferença no segundo turno pro Lula que hoje o Lula tem uma vantagem bastante desconfortável aí sim pode ser que o eleitor do Ciro pense e fale não é melhor eu fazer um voto útil que foi o que aconteceu com o eleitor do Alckmin né vamos lembrar que no primeiro turno as pesquisas que simulavam o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad davam uma disputa muito acirrada entre Bolsonaro e Haddad num eventual segundo turno né e aí com isso uma boa parte dos eleitores o Alckmin figurava ali nas pesquisas com 11, 12% das intenções de voto terminou na ONU com pouco mais de 3% dos votos totais né ou seja ele desidratou bastante nas duas três últimas semanas ali de campanha e esse eleitor foi pro Bolsonaro na tentativa de fazer com que o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno não foi possível mas confirmou no segundo e aí um outro fato que a gente tem que levar em consideração é que também de novo olhando pro retrovisor né a gente tem dois paradigmas aí nessa eleição também é a primeira vez que o incumbente tá atrás nas pesquisas né a Sila comentou e eu concordo com ela o incumbente sempre melhora um pouco ao longo da campanha porque ele vai ter espaço pra melhorar pra mostrar suas realizações e eventualmente melhorar sua intenção de voto mas ele nunca largou atrás né mesmo a Dilma em 2014 ela largou na frente do Aécio depois apertou e o resultado foi bastante apertado mas ela sempre liderou as pesquisas né a exceção de uma pesquisa ali que saiu em determinado momento dando o Aécio um pouquinho à frente mas enfim foi um ponto fora da curva ali de uma pesquisa específica e o outro fator é que nunca houve uma virada né o candidato que chegou no primeiro lugar no primeiro turno sempre confirmou a sua vitória no segundo turno e a gente tem que ver que hoje o Lula cresce do primeiro pro segundo turno 10 pontos percentuais e o Bolsonaro ele cresce bem menos ele cresce metade disso né ou seja o que esse dado mostra pra gente esse dado mostra que o Lula é muito mais uma opção de voto de segundo turno pros eleitores de Ciro de Simone Tebet dos outros candidatos do que é hoje o Bolsonaro Perfeito Marcelo acho que olhando pra frente né a gente no mercado sempre olhando pra frente teve coisas aqui que consensuais que a pesquisa trouxe a opinião e análise de vocês também trouxeram aqui é que tem espaço pra essa corrida se estreitar tem espaço existe até de certa forma uma expectativa do incumbente o atual presidente da república Jair Bolsonaro de melhorar ao longo das próximas variações seja pelo ponto inicial que abrimos aqui né ainda o benefício da baixa dos combustíveis da PEC emergencial de fato entrar mais a fundo no bolso e na sensação do dia a dia do eleitor e isso acabar se traduzindo em votos ou como a Sila também trouxe dois dados aqui muito interessantes um é essa rejeição do petismo ainda não ter se traduzido ainda em votos para o Jair Bolsonaro são potenciais votos né que o Bolsonaro ainda pode tentar capturar e o outro Sila exatamente que o Marcelo relembrou agora né quando começa a campanha o incumbente tende a melhorar porque ele tem espaço de mostrar o que entregou o que construiu e até você entrar numa dinâmica de comunicação mais construtiva que talvez possa soar melhor para um eleitor mais moderado e daí também possa ser uma terceira via para o Jair Bolsonaro melhorar quantitativamente nas pesquisas pergunta para encerrar aqui que eu faço é a gente no mercado vai tentar se debruçar sobre o seguinte se é que existe isso na literatura de campanhas e de ciclos eleitorais ou até de pesquisas tem algum elemento dentro da pesquisa Marcelo ou Sila que costumam antecipar essas viradas a gente aqui no mercado com os investidores nas próximas pesquisas a gente monitoraria mais de lupa o que geralmente se demonstra numa intenção que começa a diminuir e aí depois isso acaba sendo um leading acaba sendo um indicador antecedente que isso possa virar voto mais da frente é aprovação do governo primeiro que tende a melhorar ou não não tem nada muito consolidado na literatura vai direto para a intenção de voto queria perceber assim no lugar dos investidores que estão esperando e acho que o resumo aqui é que tem espaço para o candidato a reeleição melhorar nas próximas leituras quem daria esse primeiro sinal dentro desse instrumento de pesquisa para a gente poder passar a acompanhar na lupa a partir do mês de agosto e aí então setembro que realmente é um mês full eleitoral Sila deixa eu começar com você duas questões como a gente está numa reeleição a aprovação de governo é fundamental melhorar porque o eleitor ele numa reeleição é isso que ele responde eu quero ou não continuar com esse governo por um acaso a gente tem o Lula do outro lado dessa vez que tem uma grande rejeição mas se tivesse B ou C do outro lado também seria a mesma pergunta então acho que primeiro tem que olhar para a intenção para a popularidade do governo Dilma quando a gente citou Dilma aqui que teve uma eleição mais difícil mesmo Dilma estava com uma popularidade um ótimo e bom parecido com o Bolsonaro porém ela tinha muito mais regular eu acho que uma dificuldade que o Bolsonaro tem é de não ter regular ele tem ruim e péssimo muito grande então esse eleitor primeiro tem que passar para o regular para depois ele avaliar bem o governo então de novo o tempo trabalha contra o Bolsonaro por outro lado o governo incumbente além de ter todo esse esforço de comunicação em que ele melhora ele tem a caneta e a gente viu isso um pouco antes do recesso a força da caneta do governo da máquina do governo em criar fatos positivos então a gente também tem que ver o efeito disso e que como a gente citou aqui demora um pouco não é uma coisa tão rápida não é um botão que a gente aperta e por último respondendo a essa sua pergunta acho que a gente tem que olhar agora muito para os subgrupos quer dizer olhar aonde que tem essas mexidinhas então se Bolsonaro começa a recuperar um pouco mulheres se ele começa a recuperar um pouco alguns públicos em algumas regiões olhar por ali porque não vai subir tudo de uma vez só então acho que olhar para o subgrupo seria uma boa uma boa ideia para interessante para saber o que vai acontecer é sudeste avaliação de governo e subgrupo principalmente feminino talvez rejeição vamos ver começar a baixar a rejeição do feminino excelente Daniel eu concordo com a Sila numa eleição em que o presidente é candidato a reeleição a gente tem que olhar para a variável de popularidade dele ela citou a Dilma eu vou só trazer um número aqui que eu acho que é bem ilustrativo a Dilma tinha nesse momento agora da campanha lá em 2014 ela tinha 33% de ótimo e bom que é a mesma coisa que o Bolsonaro tem hoje só que ela tinha 38% de regular e 26% de ruim e péssimo e ela durante a campanha conseguiu subir de 33% para 42% o ótimo e bom dela e reduzir de 26% para 20% o ruim e péssimo então houve um espaço e ela conseguiu fazer não sei se o Bolsonaro vai conseguir fazer isso na mesma escala mas o problema dele é que como a Sila falou ele já larga de um patamar mais desgastado ele tem 31% 32% de ótimo e bom e 47% de ruim e péssimo então mesmo que ele melhore estou fazendo aqui uma conta hipotética mas caia para 40% de ruim e péssimo já era muito mais do que a Dilma tinha por exemplo em 2014 a questão dos subgrupos eu acho que é fundamental e muito do sudeste eu acho que olhar para as pesquisas as intenções de voto para presidente nas pesquisas estaduais e aí eu estou falando principalmente de São Paulo Rio e Minas Gerais onde moram 4 de cada 10 eleitores brasileiros esses estados são estados-chave e é onde se concentra principalmente a maior parte daquele eleitor pêndulo que é o eleitor que votou com o Fernando Henrique aí lá em 2002 estava insatisfeito com o governo do Fernando Henrique votou com o PT ficou durante um tempo satisfeito em 2018 estava insatisfeito votou com o Bolsonaro e que agora uma parte voltou para o Lula e tem um último dado para fechar que eu acho que eu gosto bastante de olhar também que é nessa coisa até que a Sila tocou bastante da rejeição a gente faz um cruzamento aqui a gente mede no Instituto FSB a rejeição nome a nome então você poderia votar ou não em cada um dos candidatos e depois a gente gera um cruzamento que acho que dá um dado que é bastante interessante a gente tem 32% do eleitorado hoje que admite votar no Bolsonaro mas que não votaria mas que não votaria de jeito nenhum no Lula e isso coincide justamente com a intenção de voto que o Bolsonaro tem hoje que é de 31% no primeiro turno a gente tem mais um 7% do eleitorado que não rejeita nenhum dos dois ou seja não rejeita o Bolsonaro poderia votar no Bolsonaro o problema do Bolsonaro hoje é que está estabilizado desde março quando a gente começou essa série histórica ao redor ali de 47% quase metade do eleitorado que admite votar no Lula mas que rejeita o Bolsonaro se essa variável se mantiver ou seja se a rejeição ao Lula não crescer o jogo fica um pouco mais difícil porque ele já parte de um potencial de voto muito elevado o que no segundo turno não no primeiro mas no segundo turno traria o que as pesquisas todas hoje mostram uma vantagem grande para o Lula então obviamente a gente falou também um pouco aqui de campanha a estratégia do Bolsonaro vai se atacar também o nome do Lula e acho que não só na questão toda a questão envolvendo a Lava Jato e todas as denúncias de corrupção do Lula até porque isso não tem uma grande novidade mas eu acho que vai ser um desafio para o Bolsonaro tentar travar também uma comparação no campo econômico não só com o Lula mas com os governos do PT de maneira geral porque a avaliação que as pessoas faziam do governo do Lula era uma coisa do governo da Dilma era outra então esse talvez seja um desafio também que o Bolsonaro vai ter que fazer na sua campanha para tentar desgastar essa imagem do PT e o PT e o Lula hoje está jogando parado ele está liderando as pesquisas mais ou menos estável com uma folga grande ele certamente vai sofrer desgaste e a gente vai ter que acompanhar o quanto isso vai afetar a sua intenção de voto Perfeito Marcelo Tocasca deixa eu aproveitar aqui e fazer o agradecimento a sua participação sócio diretor do Instituto FSB Pesquisa Silas Schumann vice-presidente do Instituto IDEA muito obrigado pela sua presença pela sua participação aqui e convido a todos a acompanhar a próxima rodada a oitava rodada dessa parceria FSB-BTG a ser divulgada no dia 8 de agosto onde a partir de então as rodadas passam a ser semanais lembrando a motivação dessa parceria trazer informação séria exclusiva e conteúdo de qualidade para nos guiar com esse importante ciclo eleitoral de 2022 até lá um grande abraço